O que é uma VPN e como ela funciona? Descubra neste vídeo. VPN significa Rede Privada Virtual. É uma ferramenta que criptografa seu tráfego de internet e oculta seu endereço de IP e sua localização virtual. Para que serve uma VPN? Uma rede privada virtual aumenta a sua privacidade e segurança online. Graças à sua criptografia, ninguém pode espionar as suas atividades online. Nem mesmo seu provedor de serviços de internet pode ver o que você faz online. Uma VPN também permite contornar a censura na internet. Todo o seu tráfego atravessa um servidor remoto para que você possa acessar sites restritos no seu país. Você precisa de uma camada extra de proteção quando estiver online. Nem todos os sites usam HTTPS, um protocolo de comunicação seguro em que S significa seguro. Se você visitar um site sem HTTPS, os cybercriminosos e terceiros podem roubar os dados que você envia ou recebe. Aplicativos não seguros também vazam os seus dados. Mas como saber se o aplicativo que você está usando é seguro? Não é possível. Os aplicativos são como caixas pretas e ninguém sabe se eles seguem as práticas recomendadas de segurança cibernética. Como a VPN criptografa todo o tráfego da internet, você não precisa se preocupar com sites ou aplicativos não seguros. Essa camada extra de criptografia garante que os seus dados online estejam em segurança. Da mesma forma, a VPN permite que você fique em casa, de forma virtual, mesmo quando estiver viajando. Assim você não perderá seus conteúdos favoritos quando estiver no exterior. O Wi-Fi público não é seguro. Se você passa muito tempo em pontos de acesso públicos, por exemplo, em hotéis, aeroportos ou cafés, a proteção de uma VPN é essencial. Sem ela, um cibercriminoso pode usar vários métodos para espionar o tráfego da internet, roubar seus dados ou instalar malwares no seu dispositivo. Quando se usa um Wi-Fi público, a VPN deve estar sempre ativada. Quem pode usar os serviços de VPN? Resposta rápida. Todos. Um freelancer que tenta não derramar o café com leite no seu notebook. Um gamer que evita a limitação da largura de banda. Um viajante curtindo seu conteúdo favorito em sua viagem. A VPN é como um canivete suíço. Você pode usá-la de acordo com as suas necessidades. Se você é um aluno tentando superar as restrições irracionais que se aplicam ao Wi-Fi da sua escola. Ou o proprietário de uma empresa protegendo dados de trabalho confidenciais. Observação. Ao trabalhar remotamente, sempre use uma VPN. Os dados da empresa são muito confidenciais para serem enviados ou recebidos sem uma camada extra de segurança. Ou talvez você seja um jornalista que trabalha sob um regime político restritivo. Sem a proteção de uma VPN, sua liberdade ou, até mesmo, sua vida podem estar em risco. A ideia por trás de uma VPN é muito simples. Todos merecem uma internet segura e sem restrições. Ao criptografar o seu tráfego e ocultar o seu IP, uma VPN torna isso uma realidade. O que é um endereço de IP? IP, ou endereço de protocolo da internet, é uma sequência de números que identifica o seu dispositivo quando você se conecta à internet. Sem ele, os dispositivos ou servidores não poderiam trocar informações. Todos os seus dispositivos possuem um endereço de IP local. Quando eles se conectam à internet, seu roteador atribui a eles um IP público. Cada site que você visita pode ver este IP público e sua localização física. Além do mais, espiões podem pesquisar atividades online associadas a um endereço de IP específico. O seu IP, a sua localização e a sua atividade online são pontos de dados importantes para alguém que está espionando você e tentando criar um perfil detalhado. Ao usar uma VPN, você primeiro se conecta a um servidor de VPN remoto, fazendo parecer que está navegando de outro lugar com um endereço de IP diferente. Sua atividade online não poderá ser rastreada até o seu IP. Como funciona uma VPN? Quando você se conecta a uma VPN, ela cria um túnel criptografado que protege os dados que viajam entre você e o servidor de VPN. Para proteger todos os pacotes de dados, uma VPN os envolve em um pacote externo, que é então criptografado por meio do encapsulamento. Seus dados permanecem seguros durante a transferência. Quando chegar ao servidor, o pacote externo será descriptografado. Um protocolo de VPN é a chave para a tecnologia de VPN. É um conjunto de padrões de criptografia usados para criar uma conexão segura entre dois dispositivos. Os provedores de VPN geralmente oferecem suporte a alguns desses protocolos. A OpenVPN, a mais popular, é usada pela maioria dos provedores de VPN no mundo. Ela também oferece um bom equilíbrio entre velocidade e segurança, pois pode ser usada nas portas TCP e UDP. Internet Key Exchange, versão 2, é um protocolo de túnel normalmente emparelhado com IPsec para criptografia. Adapta-se bem às mudanças de rede, tornando-se uma excelente escolha para usuários de celulares que costumam alternar entre Wi-Fi e conexão móvel. A NordVPN também implementou uma solução avançada de túnel de VPN. Estamos falando do NordLinks, criado com base no WireGuard, o protocolo de tunelamento mais rápido que existe. O WireGuard é incrivelmente rápido e enxuto. É composto por apenas 4 mil linhas de código. Menos código significa menos espaço para erros. É fácil de implementar, auditar e depurar. O NordLinks oferece a maior velocidade e segurança, além de funcionar perfeitamente. NordVPN. Sua segurança online começa com um clique. NordVPN. Sua segurança online começa com um clique.